O Instituto de Terras de Mato Grosso e o MT-PAR realizam neste mês de agosto um mutirão de cadastramento de moradores de oito municípios do Estado para a entrega de escrituras de imóveis da área urbana. Essa semana, os servidores estiveram nas cidades de Nortelândia e Arenápolis, localizadas na região oeste de Mato Grosso. Para o cadastramento, os moradores devem trazer os documentos pessoais, como RG e CPF, certidão civil, contrato de compra e venda da casa, além de um comprovante de endereço da propriedade que será regularizada. A dona Cleusa do Nascimento mora na casa desde 1982. Com o mutirão, ela está na expectativa de, enfim, conquistar a escritura da casa própria. Me sinto muito bem, honrada. Tenho muito a agradecer esse governo. Hoje mesmo eu estava conversando, porque esse homem tem uma administração transparente. O seu Aderbal aguarda há mais de 40 anos pela documentação. Ele veio se cadastrar para realizar o sonho da casa própria. Eu nunca pensei que um dia chegaria essa oportunidade para nós. Realização dos sonhos. Se estiver nas minhas mãos, aí eu estou sossegado. Após o cadastro, é feita a análise da documentação e a confecção do título, que será entregue devidamente reconhecido em cartório, garantindo a segurança jurídica aos moradores. Uma grande ação do governo, da dona Virginia Mendes, nossa primeira-dama, que está tendo esse grande diferencial nas ações sociais e agora aqui em regularização fundiária do estado do Mato Grosso. Em Nortelândia, o mutirão vai atender 100% dos moradores da cidade. A área social e jurídica, essa é uma grande benfeitoria. A melhor coisa que poderiam acontecer na vida dessas pessoas, que estão há 20, 30 anos morando num imóvel que de fato não é seu, é ter a oportunidade agora de fazer a regularização fundiária e sair daqui com seu título, e mais importante, de forma gratuita. Baiei muito no garimpo, sofri por causa da criança, um sonho para realizar meu sonho. Eu agradeço muito a Deus.